Oi gente, Drop CBT tá chegando e você é sempre muito bem-vindo por aqui. Pra começar a gente fala sobre um torneio muito especial que tá rolando em São Paulo. Uma competição na grama que reúne os melhores tenistas de 14 anos da América do Sul. A Copa Cossatio foi um evento idealizado primeiramente no Brasil, aqui pela Confederação Brasileira de Tênis para os atletas para classificar para o Wimbledon em 2020, o Road to Wimbledon. O presidente Rafael Verstrupo, ao entrar na Cossatio, ele decidiu abrir esse evento para toda a América do Sul, para a categoria 14 anos. O Wimbledon tem um projeto muito lindo de 14 anos que engloba todas as regiões e todos os continentes do mundo. Então a gente é como uma eliminatória da América do Sul que classifica para o evento principal que vai ser durante o Wimbledon, durante a segunda semana de Wimbledon do evento principal, em julho. O fosso americano tem essa experiência de jogar na grama antes de chegar aos 18 anos e de repente jogar o quali de Wimbledon na grama, jogar o torneio de Royal Hampton da ITF. Então essa experiência é muito bom para o desenvolvimento deles. Eu acho que para todos nós técnicos, né, a gente está esperando ver como os meninos vão sair, como vão se comportar hoje no treino, por exemplo. Teve novidades ali, achei que os meninos não iam se dar bem, não se deu. Eu acho que é tudo novidade. Eu acho que vai ser um torneio bem diferente, bem legal e vamos ver o que acontece. As crianças felizes, ansiosas em querer entrar na quadra, em querer jogar, em entender, ter essa experiência. Isso aqui é uma experiência, né. A gente trouxe, teoricamente, um pouco da Inglaterra para dentro do Brasil. Eu comentava com alguns treinadores aqui, falava com eles. Então realmente eles também, muito contentes com essa iniciativa. Realmente é uma oportunidade única para nós sul-americanos estar recebendo um evento desse e podendo jogar em grama que a gente não está acostumado. Então eu acredito que vai ser uma oportunidade diferente e para o desenvolvimento também. Eles vão ter que fazer um padrão de jogo diferente, né. Não vai dar para esperar muita bola, como eles estão acostumados. Vai ter que antecipar jogadas, né, usar muito o slice. E conseguir fazer isso tendo essa diversidade, né. Vamos dizer assim. E está bem legal, assim. Acho que todo mundo está na mesma situação. Não tem ninguém mais, assim, mais preparado. E vai ser interessante essa competição. Não vejo favoritos. Bom, é uma experiência muito linda. De verdade que para ser a primeira vez me sinto bastante cómoda. E, bom, já pouco a pouco estou agarrando o sentimento na cancha. E, bom, com todas as chances, espero que me venha muito bem. Eventos assim, cada vez mais que a gente puder participar, é muito legal porque nem sempre a gente tem oportunidades, assim, de jogar na Europa, na Inglaterra. E estar lá no ambiente dos profissionais é uma coisa completamente surreal e uma oportunidade gigante para todo mundo que está aqui. Fique ligadinho aqui no Drops, que na semana que vem a gente traz os resultados da Copa Cossati. Continuamos com o tênis na América do Sul. Na última sexta-feira, os dirigentes das federações de tênis do continente se reuniram aqui em Florianópolis. Olha só como foi. Todos os anos, os dirigentes das federações de tênis dos países que compõem a América do Sul se reúnem pelo menos duas vezes para discutir os rumos do esporte, aprovar as contas e estabelecer estratégias para o desenvolvimento do tênis no nosso continente. Dessa vez, o local escolhido foi Florianópolis, a cidade-sede da Confederação Brasileira de Tênis. E a Assembleia foi liderada pelo presidente da CBT e da Confederação Sul-Americana de Tênis, Rafael Vestrup. A gente agora está trabalhando também muito próximo da ATP. Foi anunciado hoje, dentro da Assembleia, uma parceria com a ATP para nós incrementarmos a quantidade de torneios ATP Challengers na América do Sul, incrementarmos também o número de torneios de 60 mil dólares, de 80 mil dólares, 100 mil dólares para mulheres na América do Sul, buscando também uma equidade de gênero, ou seja, um balanço, um equilíbrio no número de calendários e na premiação para todos. Além de dirigentes de 10 países da América do Sul, a Assembleia desse primeiro semestre contou com a presença ilustre do presidente da Federação Internacional de Tênis, David Hegarty, que apresentou um relatório sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela ITF e a relação da maior instituição do tênis mundial com a COSAT. Essa foi a segunda vez que David Hegarty visitou a sede da Confederação Brasileira de Tênis. Assim como todos os dirigentes que estiveram na Assembleia, o presidente da ITF visitou a sede da CBT e pôde acompanhar de pertinho o trabalho que está sendo desenvolvido no nosso país e no continente sul-americano, estreitando ainda mais os laços entre as entidades. E olha só que notícia importante para a criançada. A CBT lançou oficialmente o Circuito Nacional de Tênis Kids. Para a maioria dos grandes tenistas, o contato com o esporte começa bem cedo. Incentivar a prática e a competição logo na infância é uma forma importante para desenvolver a base do tênis no Brasil. Mas dessa vez vai ser um circuito exclusivo, com quatro etapas, com as categorias 8, 9, 10 e 11 anos. Então vai ser uma competição bem divertida, bem diferenciada das outras e tudo. A gente espera que seja um sucesso, que a criançada realmente encampe essa ideia e vá participar desse circuito. Pensando nisso, o calendário do tênis brasileiro ganhou mais um importante circuito, que tem como objetivo o desenvolvimento das futuras gerações de tenistas. A partir de junho, a CBT vai promover o Circuito Nacional de Tênis Kids para crianças entre 8 e 11 anos. O Circuito Nacional de Tênis Kids vai respeitar as regras de cada categoria. Entre 8 e 9 anos, as partidas são realizadas em quadras de tamanho reduzido. A rede tem 80 centímetros de altura e a bola utilizada é a laranja, que é 50% mais lenta. Na categoria 10 anos, a quadra e a rede têm tamanhos oficiais, mas os jogos são disputados com bolas verdes, que são 25% mais lentas. Já a categoria 11 anos é realizada com a quadra e a rede de tamanhos oficiais e com as bolas amarelas, as mesmas utilizadas nas categorias juvenis e profissionais. Mas a gente quer, para o próximo ano, aumentar um pouco, fazer, quem sabe, um ano no norte do país, um ano no centro-oeste, outro ano no sudeste mesmo. Enfim, dar uma abrangida geral nessa garotada que está precisando competir aí para melhorar o nível técnico e ser um bom juvenil, quem sabe, né? Essa vai ser a estreia do circuito, que tem tudo para ganhar mais força e tamanho nos próximos anos. Nos próximos meses, a gente vai te deixando informado sobre esse importante circuito para o desenvolvimento da base do nosso tênis. Agora, o Beat Tênis. O Brasil recebeu mais um grande torneio internacional, o BT 200 de Campinas. O calendário dos grandes torneios de Beat Tênis segue intenso no nosso país. Mais uma vez, alguns dos melhores atletas do mundo se reuniram para a disputa do BT 200 de Campinas. Entre os atletas top 10 do ranking na categoria masculina, estiveram presentes Antony Ramos, Nicolas Gianotti e o nosso Vini Fonte. No feminino, as brasileiras Marcela Vita e Vitória Marquezine, que dividem a oitava posição no ranking mundial, também participaram do torneio, assim como a Joana Cortez, que está logo atrás. Foi um torneio intenso, com cerca de 380 atletas disputando a categoria amadora. No profissional, as finais foram eletrizantes e tivemos brasileiros no lugar mais alto do pódio. Entre os homens, Alan Oliveira e Thales Santos enfrentaram o francês Nicolas Gianotti e o venezuelano Ramon Guedes. Os brasileiros, que vivem uma fase especial na carreira, venceram por 2-7 a 0 e conquistaram esse importante título. No feminino, a disputa foi 100% brasileira e ainda mais acirrada. Vitória Marquezine e Marcela Vita enfrentaram Sofia Show e Joana Cortez. A partida só terminou no Super Thai Break, com vitória da Sofia e da Joana. Os campeões somaram importantes 200 pontos no ranking internacional e, assim, os brasileiros seguem dominando cada vez mais a lista dos melhores atletas do mundo. Calendário recheado no beat tênis e o Brasil na rota dos principais torneios do mundo. Hora de descobrir quais atletas brasileiros se deram bem nos torneios internacionais. A última semana foi especial para os tenistas brasileiros, com grandes resultados alcançados. A lista de destaques é grande. Bia Dadmaia conquistou o melhor ranking da carreira. Ela entrou pela primeira vez no top 50 do mundo. Na final do WTA 125 de Paris, Bia perdeu para a norte-americana Claire Liu e foi vice-campeã, alcançando a posição 49 do ranking. E não parou por aí. A Bia conquistou o título de duplas no mesmo torneio. Ao lado da francesa Cristina Mladenovic, ela foi campeã ao derrotar Okazana Kalashnikova, da Geórgia, e Mil Kato, do Japão, por 2x7x1. Quanto orgulho! A Karol Meligene também viveu um momento inesquecível. Ela chegou na maior final da carreira no ITF W60 de Saint-Gaudens, na França. Na decisão, ela perdeu para a Suíça Ilena Albon por 2x7x1 e ficou com o vice-campeonato. No ITF W25 de Ozijek, na Croácia, a Ingrid Martins ficou com o segundo lugar nas duplas. Ela jogou com a norte-americana Jessi Anney e acabaram perdendo a final para as japonesas Mana Kawamura e Funa Kozaki. Teve brasileiro no alto do pódio no Challenger de Bordeaux, na França. Rafael Mato jogou com o espanhol Davi Hernandes e venceram Hugo Nis, de Mônaco, e Jan Zielinski, da Polônia, por 2x0 na decisão. No Challenger de Coquimbo, no Chile, Pedro Boscardin foi vice-campeão ao perder na final para o anfitrião Facundo Acosta. Foi a maior final da carreira do Pedro. E no Challenger de Chinquente, no Cazaquistão, Gabriel de Campos ficou com o título de duplas, ao lado do suíço Antoine Bélier. Eles derrotaram o alemão Sebastián Fancelou e o japonês Kaixi Uchida. Parabéns a toda essa galera que mandou muito bem e conquistou grandes resultados. E assim encerramos o Drops CBT de hoje. Para continuar acompanhando as novidades das modalidades da CBT, é só ficar de olho nas nossas redes sociais e no Drops da semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!